O objetivo dessa agenda é, essa agenda deve ser a última audiência pública que a gente vai fazer dentro da relatoria do Minha Casa Minha Vida, já foram oito, agora essa é a nona, nós ouvimos todos sociedade civil, desde a indústria da construção até os movimentos de moradia, estão presentes aqui também registro de imóveis, os notários, enfim, audiência ampla para que a gente possa colher o máximo de sugestões para a gente compor o texto da medida provisória. Tem algum item específico para o Estado de São Paulo que tem sido mais pleiteado pelos diversos segmentos? Bom, o Estado de São Paulo já é percussão na produção de habitação, o Estado de São Paulo, hoje os recursos do Fundo de Garantia, 40% dos recursos do Fundo de Garantia ficam aqui no Estado de São Paulo, graças a boas políticas, graças a infraestrutura que o Estado tem para receber habitação de interesse social, nós vamos tratar sempre as peculiaridades regionais, então nós estamos fazendo um programa que é um programa nacional e que a gente tem que olhar os prós e contras de todos os Estados e isso está sendo cuidado na medida provisória para que a gente possa atender a cada Estado e a cada região da melhor forma possível.